Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em Montes Claros, Minas Gerais, Posto de Ângeles Pernoitamos aqui e estamos seguindo viagem aí Quero convidar vocês a ir comigo em mais essa viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, estamos aqui saindo do Posto de Ângeles Vamos lá então Vamos saindo aqui do posto Vamos pegar sentido ali Vamos pegar sentido como se nós fossemos para 116 para a Bahia Muito devagarinho, vou tomar uma aguinha aqui que estou com sede Galera, o seguinte, deixa eu comentar com vocês Agora há pouco, estava aqui no posto Um inscrito, inscrito do canal Tinha entrado em contato com a gente E veio nos visitar E eu fiquei muito feliz Depois que eu retornei aos vídeos, depois que eu retornei a Grau Não tinha ainda acontecido essa situação Porque muitos lugares que a gente passa, passava antes, sempre tinha algum inscrito nos esperando Queria tirar foto e tal, né? E hoje não foi diferente O inscrito Sidney Aqui de Montes Claros Ele e o cunhado dele Inclusive a gente não tirou foto, não tirei foto com o cunhado dele Cunhado não, acho que é Genro o cunhado Acho que é, não, cunhado, cunhado, tá certo Veio até nós aqui Tiramos foto E foi bem legal, assim, a conversa Conversamos um pouco, ele conheceu um pouco da gente Deixei uns adesivos pra ele do canal E foi bem legal, galera Fico feliz aí quando acontecem essas coisas Pois é aí que a gente nota que o nosso trabalho está sendo bem feito Que a gente está fazendo um trabalho legal É óbvio que nem todo mundo vai gostar do nosso trabalho Mas a grande, a grande parte dos inscritos que estão nos acompanhando gostam É isso aí, galera Bloqueou o caminhão aqui, mas já conseguimos resolver Estamos seguindo, seguindo viagens Tem uma paradinha só pra resolver aqui Desligar o alerta Aqui é tudo com cartãozinho eletrônico, galera A gente apresenta aqui agora, na saída Que nem no shopping Obrigado Estamos saindo então Sentido aí Vamos pegar a rodovia aqui Sentido como se nós fôssemos pra 116, né? Sentido Bahia E vamos andar exatamente 121 quilômetros Galera, eu nunca fui nessa empresa Então eu estou com o GPS ligado aqui Eu só tirei o áudio dele pra vocês não ficarem escutando Porque é chato esse GPS Pensa num bicho chato E aqui estamos no posto de Angeles Top demais aqui, galera Eu gosto muito de ficar aqui Eu ia fazer um vídeo Acabei não fazendo lá dentro Mas como eu já tenho um vídeo há um tempo atrás Então eu não me preocupei muito em mostrar pra vocês Porque eu já tenho um vídeo Tem um pessoal que quiser ver esse vídeo Eu vou colocar na descrição aqui Vocês vão ver aí o linkzinho aí rolando Pra mostrar esse vídeo O vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás, tá, galera? Estamos saindo aqui pela marginalzinha do posto Mandando um abraço especial então já ao Sidney Como eu acabei de falar pra vocês Virem nos visitar hoje Grande abraço aí, Sidney O Sidney, até deixa eu comentar um negócio com vocês, galera Só um pouquinho Deixa eu sair aqui Que perigoso essa saída Aí vamos lá O Sidney O dia que eu fiz o vídeo aqui Ele tá se preparando pra ir fazer uma seleção lá na Transportes Grau Ele enviou um currículo através Pegou os dados aqui com nós no canal Através do... Através do... Aí na descrição do vídeo tem todos os dados da empresa, né? E ele pegou os dados e enviou pra lá e me mandou uma mensagem, né? E que tá indo pra lá e acabou vindo aqui nos visitando também A gente até comentou sobre isso E o Sidney tá indo fazer uma seleção lá na Transportes Grau E isso é muito legal, né, galera? Porque conheceu a Transportes Grau através do nosso canal, né? E ele trabalha, pelo que eu sei Eu acho que ele até trabalha aqui no Posto de Ângeles Tá trabalhando no Posto de Ângeles aqui E... E... Mas tá querendo... Tá querendo conhecer outros lugares, né? Então, a Transportes Grau é o lugar certo Pra quem quer conhecer o mundo, né? A gente não tem lugar aí pra gente andar A gente anda em tudo E... E aí teve ele me perguntar como que é Trabalhar na empresa, né? E a gente falou um pouquinho sobre a Transportes Grau pra ele E foi bem legal a nossa conversa ali Tivemos um... Eu não tava com muito tempo Até a nossa conversa foi um pouco rápida Né? Eu tava meio corrido ali Eu tava até fazendo uma edição de vídeo É... Quando... Quando ele chegou ali Eu tava na sala dos motoristas ali Mas... Foi bem legal a nossa conversa Então, um grande abraço pro Sidney aí É... Espero que dê tudo certo pra ele Que... Que Deus abençoe Que... Que corra tudo bem lá E que de repente ele venha a ser então Nosso... Nosso colega de empresa aí, né? E a gente poder ter mais oportunidades aí De repente, quem sabe, até fazer um vídeo Ficamente aí Ele já como funcionário da Transportes Grau E isso é bem legal Galera E é isso aí Mandando um abraço especial A todos os inscritos do canal Como sempre eu faço, né? É... Galera aí que vem sempre comentando Nossos vídeos Vem... Contribuindo aí Pra que o canal cresça Aquela galera Aquela galera em piso Que tá chegando No canal Já disse Com meia meia Tô feliz pra caramba, galera É... O canal cresce devagar Assim, né? Eu já comentei isso com vocês O canal é... Tá devagar Ele não... Eu também não tenho pressa Pra que ele cresça Né? E... Enquanto isso A gente vai mostrando Nossa... Nossa rotina Nosso dia Às vezes eu não consigo É... Os últimos dias Eu não tenho conseguido Postar muitos vídeos Portanto Sempre que dá Eu posto Eu mostro um pouquinho Da nossa rotina Né? É... O pessoal quer ver estrada Quer ver por onde a gente anda E isso é muito legal Eu até tava pensando agora Essa aqui é a rodovia 251 BR 251 Né? Eu tava... É 365 É 365 É de Montes Claros Pra frente Sentido São Paulo É... É a... É a... Sentido São Paulo É... Acho que vai sentido São Paulo É sentido São Paulo Sim É... 365 E aqui é 251 A BR 251 Ela vai até É... Se eu não me engano Divisa Alegre Essa... Essa... Essa rodovia aqui Ela termina lá em Divisa Alegre Na BR 116 Né? Então Deixa eu ver ali qual o quilômetro Que a gente tá agora Quilômetro 511 Então o quilômetro 511 A gente tá cruzando agora Né? E... Agora daqui a pouco A gente Aparentemente Daqui a pouco É... Em 6,3 Quilômetros Olhando pelo GPS Aqui Nós vamos entrar Pra BR 122 Onde a gente vai pegar Sentido de Anaúba Né? Onde a gente vai fazer O carregamento Lá na empresa Né? Espero que estejam curtindo Os vídeos Um grande abraço também Né? Não posso esquecer Pra GFS Grupo Fronteira Sul 33 AM Rádio Frequência Galera lá da fronteira Com o Uruguai Né? Hoje o GFS Já tá... Já tá... É... Nacionalizou aí E Uruguai Tem... Bom, a galera A maioria é Uruguai E brasileiros Da fronteira E agora também Temos Baiano Tem Paulista Tem galera De todo lado E cada vez Aparece mais gente Lá no GFS Lá Né? É... Em breve Tá saindo as camisetas Aí do GFS Com a parceria Do canal Jardim 566 Né? Agora Acredito que pra dezembro Essas camisetas Já estejam prontas Menos de um mês Aí Já estão prontas Essas camisetas E... Acredito que vai ter a festa De... De final de ano Como todo ano tem Não sei se esse ano Eu vou conseguir Dois anos consecutivos Não Três anos consecutivos Eu estive na festa Os três anos da... Do GFS Né? Desde que começou As festas de finais De final de ano Eu sempre estive Mas este ano Eu não sei como vai ser Galera Este ano tá um pouquinho Diferente as coisas Então não sei se eu vou estar Em casa nesse final de ano Né? É mais certo que não Ou sim Vai depender muito Do que vier a acontecer Nos próximos dias Nas próximas semanas Né? Mas... É... Se estiver lá Vamos filmar Vamos mostrar pra vocês A confraternização Vamos fazer um vídeo diferente O ano passado A gente fez um vídeo lá A confraternização Mostrei um pouquinho Mostrei... É... O pessoal dançando Não sei se vocês lembram Desse vídeo Dezembro do ano passado Não, janeiro Foi em janeiro deste ano Na verdade A confraternização Não foi em janeiro Foi em janeiro Foi bem legal Né? E o pessoal assou lá Uma costela Uma costela Assou também Acho que Dois ou três Cordeiros lá Contratou um cara lá O cara é top Lá Eu não... Eu tô tentando lembrar O nome dele Eu sei que é munhoso O sobrenome dele Mas ele assou pra nós lá Foi top demais, galera E eu acredito que esse ano Vai ser tão bom quanto, né? Acredito que esse ano Vai ser talvez até melhor Porque a cada ano Que passa a tendência É melhorar as festas Melhorar Aumentar o grupo É... A galera estar mais unida Né? Então... Acredito que esse ano Vai ser uma festa Top Top, top mesmo Né? É... E é isso aí Um grande abraço também Pra toda a galera Da Transportes Grau Nunca posso esquecer De mandar um abraço Pra essa galera Tem muita gente Que nos acompanha Galera lá Do administrativo Sempre nos acompanhando Nos vídeos Né? É... Pessoal da oficina Pessoal... É... Da... Do almoxerifado Galera... Pessoal da limpeza Pessoal que faz a parte Da segurança Da Transportes Grau Pessoal... Da... Da contabilidade Muito importante Galera Falar do pessoal Da contabilidade Pessoal do dinheiro O galera do RH Né? A Luciana A... A Jane A Simone A Beth Galera que sempre Nos acompanham Aí no canal Estão sempre comentando Nossos vídeos A gente faz uma live Elas são as primeiras A entrar lá Então um grande abraço Pra toda essa galera Aí que nos acompanha Eu fico muito feliz De saber que elas gostam Do nosso trabalho Né? E que a gente Tá fazendo um trabalho Legal aí Que vocês estão acompanhando Porque tá fazendo um trabalho Legal Um grande abraço Um grande abraço Pra minha cidade natal Também Santa Vitória Do Palmar Toda a galera Os mergulhões Como somos conhecidos Na nossa região Lá, né? Então Um dia desse Eu conto pra vocês Por que mergulhão Né? Quem sabe A gente não faz um vídeo Lá na cidade Lá falando pra vocês Os porquês De ser mergulhão Por que que a galera É... É conhecida como Mergulhão Então um dia desse Eu vou contar Fazer um vídeo Só falando sobre isso Podem me cobrar Tá, galera? Me cobrem aí Pra mim não esquecer A galera tá chegando Meu grande abraço Sejam bem-vindos Espero que gostem Do nosso conteúdo E aqui a gente Tá subindo devagarinho Galera Porque os caminhões Na frente estão carregados Nós estamos vazios Mas a galera Tá carregada aí, né? E subida é subida Aqui o top é... É teneproso aqui, ó A galera sobe devagar mesmo Né? O movimento é intenso Então a gente não precisa Tá se apressando Pra ultrapassar e tal Então vamos com tranquilidade É a segurança Sempre em primeiro lugar E isso é o que eu... O conselho que eu dou Pra toda a galera Que tá começando aí Galera que tirou A habilitação agora Galera Tranquilidade no trânsito Tranquilidade na rodovia Às vezes a gente tá Com um pouco de pressa Mas se a gente forçar Uma ultrapassagem De repente Acontece algo pior E... E aí acaba Você nem chegando No seu destino, né? É melhor chegar atrasado Do que não chegar Então... Esse é o... É o recado Que eu deixo pra vocês aí Eu tô bem dessa Eu teve uma época aí Galera que eu Pisava com força E... Fazia sinal Pra galera abrir Pro encostamento Pra eu poder passar E tal E só que aí chega Chega um momento Da vida ali Que a gente começa A... Começar A... A entender Um pouco mais, né? O sentido Do... Do transporte O transporte Não... Não é... A gente tem horário Muitas vezes A gente tem... Tem que chegar no cliente Mas... É melhor chegar Mesmo que atrasado Mas é melhor chegar Né? Se você começa a forçar Você começa A fazer coisa errada Ultrapassar de lugar Que não deve Né? De repente Você pode vir a se machucar Ou machucar alguém Né? Esse é o... É o recado aí Que eu deixo pra galera Galera Vamos entrar aqui Nesse trevo então Ó O GPS já tá me avisando Ó Esse... Esse camarada aqui Acho que vai entrar aqui também Eu não sei como é Como que é o retorno Do negócio Aqui Ah, é lá É um viaduto Passa por baixo Acho Isso aí mesmo O caminhão na frente Tava atrapalhando a minha visão Eu não tava conseguindo entender Como que era que o... Pra me cruzar Mas vamos entrar aqui Acho que o colega aí Vai entrar também Ó Caminhão aí de Guanambi Guanambi Bahia Bitrenzão aí galera Galera que acompanha aí o canal Claro, tem muito motorista de caminhão Então eu sei que muita gente aí sabe Vocês sabem a diferença de um bitrem Pra um rodotrem Bom galera Eu sei Até desculpa aí Que de repente pra muitos aí é uma... Vou falar uma besteira né Porque Uma grande parte de mim sabe aí Do que eu tô falando Porque muitos motoristas acompanham o nosso canal Mas eu vou dizer pra você Igual pra quem não sabe né A diferença de bitrem pra rodotrem Bitrem São sete eixos Então a carretinha São duas carretinhas Cada carretinha dessas Tem dois eixos né Então são duas carretas com dois eixos São quatro eixos E o cavalo trucado O cavalo trucado Então o cavalo tem o eixo dianteiro E mais dois eixos na traseira do cavalo Que é o eixo da tração E o eixo do truque né Se for truque é óbvio Ele vai levantar Ele pode levantar Pra quando anda vazio Levantar com o eixo Se ele for traçado Como a gente chama Não sei se em alguma outra região Fala diferente Ou seja Ele tem duas tração né Ele tem tração tanto no... Vai ter tração nos dois eixos de trás né Do cavalo Então Ele é um traçado Mas ele não deixa de ser um bitrem Porque total dá sete eixos Rodotrem A mesma coisa no cavalo né O eixo dianteiro Mais dois eixos traseiros do cavalo Com uma tração Ou com duas trações Não importa E as duas carretas A carreta do meio A carreta primeira e a segunda carretas Tem três eixos cada uma né Então Dá um total de nove eixos Que é conhecido como rodotrem Isso na minha região De repente em alguma outra região Se entende por nomes diferentes né galera Então esse na minha região É assim que a gente chama né Eu não posso falar de outras regiões Porque eu não vou ter certeza Mas na minha região É chamado de bitrem e rodotrem Bitrem sete eixos Rodotrem nove eixos né É e aí depois tem outras configurações né Que podem ser chamadas de Tem um exemplo a LS Que é o que eu trabalho né São três eixos no cavalo E a carreta lá tem uma carreta só com mais três eixos né Tem a Vanderleia que chamam Que é o cavalo normal três eixos Com a carreta três eixos A diferença é que a carreta três eixos Ela tem os eixos separados né Eles são bem separados Então isso que significa que ela acaba pegando mais peso né Nas balanças autoriza mais peso Na Vanderleia né E aí depois tem Romeu e Julieta né Como a gente tinha conhecido na nossa região Enfim tem mais outras configurações aí né Mas esses são os principais aí hoje Que rodam nas nossas rodovias Beleza galera Galerinha Vou me despedindo por aqui Já estamos na BR-122 né Já saímos da The Angelis Andamos um pouquinho na 251 Agora na 122 E pra frente aí é isso aí que vocês estão vendo né Vamos fazer um carregamento amanhã na primeira hora E depois o nosso destino é Chile E vocês vão nos acompanhando aí na sequência dos vídeos Beleza Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No celular Onde quer que você esteja Ou se você está no seu trabalho Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida Beleza Um abraço a todos E mais uma vez Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto